Agora, vivendo em mansão luxuosa, mãe de Beatriz Reis acumula dívidas. Quer saber o valor dessas dívidas que elas ainda não pagaram? Continue assistindo aqui. Como todos viram, gente, os vídeos aí que a Beatriz Reis fez dizendo, mostrando a sua nova conquista, que foi a sua casa luxuosa, que ela foi morar ao lado da sua família. É uma mansão em Atibaia, no interior de São Paulo. E ela publicou diversas fotos com a sua mãe em frente à residência e escreveu que realizou o sonho de mudança de vida que prometeu para sua mãe. Contudo, gente, de acordo com o jornal Extra, a mãe da Beatriz acumula diversas dívidas. E segundo o jornal, a Aricelina Reis tem pelo menos cinco dívidas pendentes, com valores entre 212 e 265, que elas totalizariam ali R$ 1.999, só isso. Ah, se eu tivesse uma dívida nesse valor, eu já tinha pago era há muito tempo. Minha dúvida é, gente, por que será que a Bia ainda não pagou essas dívidas da mãe dela? Já que é um valor tão, né, a gente pode dizer simbólico para quem agora está milionária, não é verdade? Porque se a Bia teve condições de alugar essa casa, porque ela não comprou ainda, pelo menos... Não, na verdade, ela não comprou e nem vai comprar, porque ela quer construir a casa dela do zero, segundo ela mesma disse. Ela alugou essa mansão, gente, por R$ 30 mil por mês. Ela vai pagar R$ 30 mil por mês naquela mansão. Por que será que ela não quitou as dívidas da mãe dela, para deixar o nome da mãe dela limpo? Qual será aí o que está causando aí esse... Eu quero saber qual a sua opinião, me diga aqui nos comentários, por favor.